Meu Corpo Meu Corpo, é apenas o deserto, quando não me encontro perto, de ti, teus olhos, são memórias do desejo, são as praias que eu não vejo, em ti, meus olhos, são as lágrimas do tejo, onde eu fico e me revejo. Sem ti, quem parte de tão perto nunca leva, as saudades da partida e as amarras de quem sofre, quem fica que se lembra toda a vida, das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Não sei se o orgulho da tristeza nos dói mais do que a pobreza, não sei, mas sei que estou para sempre presa, à ternura sem defesa, que eu dei. Quem parte de tão perto nunca leva, as saudades da partida e as amarras de quem sofre, quem fica que se lembra toda a vida, das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Sozinha 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 Sozinha